E o Zonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus amigos, essa semana vai ser quente! Não só porque tá quente pra caramba aqui no Rio de Janeiro, no verão, mas também porque vai ter muita novidade no League of Legends. A Riot vai começar esse ano de 2021, abrindo as comportas da represa de conteúdo. Bom, essa é a primeira semana do ano e vocês têm que ficar muito atentos ao Laboratório, beleza? Então se inscreve aí no canal pra você saber tudo o que tá acontecendo, porque eu vou lançar todas essas atualizações em tempo real. Conforme a Riot for avisando, eu vou lançando aqui no canal e comentando junto com vocês, beleza? Então se inscreve no canal do Laboratório e vamos lá ver o que a gente pode esperar dessa primeira semana de 2021. Primeiramente, Roadmap da primeira metade do ano. Pra quem não sabe o que é o Roadmap, é o mapa dos campeões, onde a Riot fala sobre os próximos lançamentos de campeões. A Riot fez um Roadmap pra falar sobre o Rei Destruído, algum tempo atrás, e também sobre a Hell. E agora ela vai falar sobre os próximos campeões que devem chegar no League of Legends nesse ano de 2021. A Riot geralmente solta esses mapas de campeão no começo do ano, e eles já disseram que vai ser na primeira semana dessa vez. Então vai ser basicamente nessa próxima semana que tá vindo. A gente não sabe qual vai ser a data exatamente, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, talvez sexta também. Mas, bom, de qualquer maneira, tenha em mente que vai ser sim nessa semana. O primeiro lançamento vai ser o Rei Destruído, isso a gente já sabe, eu acho que não tem grande mistério aqui, né? A Riot revelou que é o Rei Destruído há algum tempo atrás. Isso pra combar com o lançamento do jogo do Rei Destruído. Mas outros lançamentos ainda são meio nebulosos, como, por exemplo, o próximo Toplaner, que vai ser um campeão feito pelo cara que criou a Kiana. E esse personagem, ele vai ser um personagem provavelmente muito aleatório, com várias habilidades insanas, porque o cara que criou a Kiana, ele é discípulo do Sertante, e ele cria uns personagens bem diferenciados, né? Então, eu acho que é algo importante, que a gente espera muito do League of Legends, numa época onde os personagens estão muito mais do mesmo, né? Então, tá na hora de balançar um pouco isso aí, trazer umas coisas diferentes, né? Outra coisa é que pode ser que a Riot revele, né, quem vai ser o próximo campeão depois dele. Quem sabe vai ser a Ophelia, quem sabe vai ser um personagem da Lore, quem sabe vai ser a própria Cítria, ou um personagem que a gente nunca viu. Então, muita ansiedade pra ver esse próximo personagem também, beleza? E qual é a função dele. Grande expectativa também é pra revelação do rework secreto, que tem grande chance de aparecer também nesse roadmap. Pra quem não manja do rework secreto, a Riot, ano passado, disse que estaria fazendo um personagem, e que esse personagem seria lançado na primeira metade de 2021. O Doutor Mundo era pra estar sendo lançado agora, na primeira semana também, porém, o Doutor Mundo atrasou muito, e por conta do atraso do Doutor Mundo, eu imagino que esse outro personagem também tenha sido jogado pra ser lançado depois. Então, a Riot só comentou que eles estavam fazendo esse rework, que eles iam revelar em breve, mas eles não revelaram, e já faziam seis meses que a gente tá na expectativa disso acontecer. Só sabemos das tretas que aconteceram com o Doutor Mundo. Então, a Riot provavelmente deve revelar esse rework secreto durante esse roadmap. Se não revelar, a gente vai ter que esperar o lançamento do Doutor Mundo pra saber quem é o bendito rework secreto da Riot, né? E outra coisa, pode ser que a Riot mostre muito mais do Doutor Mundo, né? Mostre mais coisas dele, por exemplo, em game. Por quê? Porque o rework do Doutor Mundo já tá muito atrasado, e a Riot disse que o rework do Doutor Mundo, ele já estaria pronto, só que eles estão refazendo as skins dele. Então, no caso do Doutor Mundo, a gente já pode ver como que ele joga, a gente já pode ver ele em game, a gente já pode ver essas coisas. Só que é aquilo. Pra fazer as skins dele, vai demorar muito, principalmente porque tem que trazer dublador, tem que fazer animação e coisas do tipo, e ele tem muitas skins. Lembrando a vocês que a Riot agora lança seis campeões por ano. Então, esse roadmap pode falar dos três próximos campeões, ou dos quatro próximos campeões, visto que a Riot lança dois em junho, na metade do ano. Eu não sei se a Riot vai esperar um próximo roadmap, pra falar desses personagens do evento de meio de ano, que é o maior evento do ano, né, geralmente. Mas, de qualquer maneira, tenham em mente isso, que a Riot, ela se prepara muito pra lançar esses personagens no começo, na metade do ano, beleza? Bom, vamos lá. Reset de ligas. O reset de ligas deve acontecer de quinta pra sexta-feira. Provavelmente na sexta-feira. É que, eu não sei exatamente o horário, porque, sabe como é, né? O Liga of Lies faz o horário do Pacífico, lá, né, dos Estados Unidos. Então, a gente não tem como saber muito bem a conversão aqui pro Brasil. Na verdade, tem, mas eu não manjo muito de números. De qualquer maneira, saibam que esse reset de ligas deve acontecer de quinta pra sexta, provavelmente de noite, de madrugada, seis horas da manhã, cinco, não sei, mais ou menos esses horários aí, tá? E o que vai acontecer na décima primeira temporada com esse reset? Pra quem não manja, todo o Ana Riot reset as temporadas, né, as ligas. Então, se você pegou ouro, você vai estar unranked, você vai ter que fazer sua melhor de dez novamente. Você vai ter que jogar dez partidas pra você entrar na liga novamente. Então, isso acontece todo ano e é uma forma que você tem de começar o ano do zero, basicamente, né? Outra coisa que vem junto com esse reset de ligas é um vídeo de lore com música e também pra celebrar o começo da temporada. Ano passado foi Warriors, ano retrasado foi Awakened. E o que vai ser esse ano, né? A gente não sabe muito sobre a temática, é muito difícil dizer, mas, enfim, ano passado teve temática de Zaun, Shurima e Freljord, enquanto o ano retrasado teve temática da Segunda Guerra de Noxus e Ionia, que a Riot ainda não continuou. E visto as grandes histórias que estão em aberto pela Riot, Invasão do Vazio e Retorno dos Observadores e a Segunda Guerra entre Noxus e Ionia, esses são dois temas que a Riot tem que trabalhar. Então, pode ser que um desses dois temas acabe aparecendo nesse vídeo aí de lore e isso vai ser temática pra outros eventos que vão acontecer também no League of Legends baseados em lore, contos que vão saindo e coisas do tipo. A gente não teve nenhum conto relacionado ao evento do ano passado, mas a gente imagina que esse ano vai ter. Na verdade, teve um mais ou menos, né? Porque as histórias estão se caminhando pra mostrar por que a Lux e o Garen estavam em Freljord e eu imagino que esse ano a gente vai ter mais histórias de por que isso está acontecendo, beleza? Bom, terça-feira vai acontecer a primeira atualização do ano no PBE. Então, essa atualização é muito esperada porque ela vai trazer todas as novidades que a Riot pretende lançar na primeira atualização e também do primeiro evento do ano, né? E o que vai ser esse evento? Vai ser um evento baseado na temática de skins do Festival Lunar. Eu sei, a Riot tinha prometido que não ia fazer mais esse tipo de skin, mas eles deram a entender que eles poderiam voltar com a ideia caso fosse algo que os jogadores pedissem muito. Não sei se os jogadores da China pediram muito, mas de qualquer maneira a Riot viu uma oportunidade de voltar com essa temática dos deuses do Festival Lunar, né? Uma coisa que isso significa que a gente pode ter novas skins de Natal no League of Legends, embora que a Riot ainda não sinalizou que eles vão voltar em algum momento com as skins natalinas de League of Legends. Bom, de qualquer maneira, então, a gente já teve algumas dessas skins que foram vazadas. Por exemplo, Shogaf vai ter uma skin dessa temática, o Rek'Sai, eu acho que é Shogaf, vai ter o Darius também, vai ter a Nico e Nautilus, esse é o último personagem. Então, esses são os personagens que foram revelados até agora, vai ter outros mais personagens que vão receber skin do Festival Lunar e a gente ainda não sabe muito bem sobre as Splash Arts ou eles em game, a gente vai ver isso na terça-feira. Geralmente, as atualizações do PBE acontecem 14 horas, beleza? Então, tenha em mente que 14 horas a Riot deve liberar tudo isso lá no PBE e você pode vir aqui no laboratório baixar você mesmo se você quiser porque eu vou postar assim que a Riot liberar, beleza? Outra coisa importante é que TFT dos Destinos 4.5 vai ser lançada também nessa semana. Então, fiquem atentos às novidades que devem acontecer no jogo. Na verdade, a gente ainda não tem uma data certa para esse lançamento mas eu imagino que seja nessa semana visto que as skins já estão prontas e o personagem já vai ser lançado nas skins então provavelmente eles também vão ser lançados no TFT, tá? Então, o que seria o TFT dos Destinos 4.5? A Riot, ela faz uma meia temporada no TFT. O TFT das Galáxias veio com certas peças e aí depois eles lançaram uma mega atualização com um mega evento e nessa mega atualização e mega evento eles lançaram novas peças para o TFT e removeram peças antigas. Então, a mesma coisa vai acontecer agora. A Riot deve remover algumas peças e colocar novas peças interessantes no jogo como por exemplo o Nautilus, a Samira, o Shogaf, a Nico. Então, esses personagens devem entrar lá no TFT das Galáxias, devem entrar no TFT dos Destinos, beleza? A Riot também vai fazer um rebalanceamento dos atiradores de crítico, mas isso aqui já não é a atualização do PBE, é a primeira atualização da temporada, beleza? Eu vou fazer um vídeo completo dessa atualização, analisando tudo, falando para vocês o que eu acho e eu também vou fazer alguns vídeos ensinando vocês a jogarem League of Legends novamente para vocês terem a melhor melhor de 10 possível, beleza? Bom, além disso, a gente também vai receber novidades sobre os próximos roadmaps separados, porque a Riot agora tem feito roadmaps falando sobre skins, eventos, temáticas, lore e muito mais coisa, então provavelmente a Riot deve dividir esses vídeos ao longo de janeiro e eles vão estar postando essas novidades ao longo de janeiro também, beleza? Então fique atento ao laboratório, é muito importante que você esteja inscrito para você saber tudo o que está acontecendo e tudo o que vai vir nessa semana que está por vir, beleza? Bom, então é isso, o que você está hypado para ver? Me diz aí nos comentários, eu quero muito saber o que vocês estão esperando, será que esse ano a gente vai ter aquele evento que a gente está esperando há muito tempo falando sobre o florescer espiritual, por que que acontece, a segunda guerra de Noxus e Ionia, por que que Noxus tem tanto interesse em cima de Ionia, ou até mesmo, né, saber sobre o rework da LeBlanc, ou pelo menos o rework da lore da LeBlanc, que eu estou na expectativa de ver, e parece que todas as lores do League of Legends estão convergindo para isso acontecer. Bom, então é isso, claro, agradeço demais você que assistiu o vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois. e a gente se vê depois.